Música A classe trabalhadora da indústria texto de Maracanau e Maranguape celebrou o seu dia numa festa que já conta com mais de 30 anos de tradição e que reúne trabalhadores, seus familiares, a força sindical e representantes de outros sindicatos da região O dia do trabalhador da indústria texto é comemorado anualmente no dia 15 de 90 Na oportunidade, o sindicato da categoria promove uma grande festa para os trabalhadores A celebração foi realizada no Clube da Parceria, no SESI da Pajussara que oferece uma ampla estrutura de lazer para um público estimado em 3 mil pessoas O diretor financeiro da Força Sindical do Ceará e também vereador de Maracanau, Chico Barbeiro marcou presença no tradicional evento Na verdade é uma festa histórica já, acho que uns 35 anos que ocorre desde que o sindicato era base em Maranguape o município de Maracanau não era nem filiado, emancipado ainda e a gente vem fazendo esse trabalho Só que há uns 15 anos a gente faz só em Maracanau É uma festa tradicional porque a gente traz as famílias dos trabalhadores mas a gente não deixa de ser festa, mas também fazer as reivindicações da classe trabalhadora O ponto alto da comemoração ocorreu com o sorteio dos brindes oferecidos pelo sindicato Além dos profissionais e seus familiares, o evento recebeu também militantes e dirigentes de entidades sindicais trabalhistas do Ceará E não é à toa que eles vêm para cá, porque tem esse compromisso Na hora que a gente toca no buso eles estão aqui presentes porque um sindicato só não faz um movimento isolado Hoje é como eu digo, é a união de forças e o trabalhador tem força Se você botar um palitinho e quebra Vários palitinhos é difícil quebrar Então vários sindicatos envolvidos e a bandeira de luta é a mesma O vereador destaca a relevância da política partidária e demonstra preocupação com a redução do número de parlamentares e que são identificados com a causa trabalhadora Vamos ter menos parlamentares a partir de 2014 Hoje são em torno de 58 que abraçam a causa do trabalhador Lá vai ter em torno de 50 só em 2014 E daí os grandes projetos envolvendo os trabalhadores vai ser prejudicado Porque a maioria lá é patronal Aí eu dou exemplo agora, aprovado essa semana no Congresso A redução de 30 anos para 5 anos De quando você pode reclamar judicialmente Do não depósito do FGTS Uma contribuição importante do trabalhador E nós perdemos isso agora Quer dizer, de 30 anos, só 5 anos Junto com todas as outras verbas recisórias É uma perca para nós trabalhadores Por quê? Porque no Congresso nós não temos gente parlamentar suficiente Envolvida com a causa dos trabalhadores Ao meio-dia foi servido um almoço para os convidados Que em seguida curtiram o som de uma animada banda de forró A festa se estendeu pelo resto da tarde Fazendo a alegria dos participantes Eu acho que os cearense tem que apoiar o sindicato Porque é um que brilha por nós E é assim, né? Porque os cearense tem que apoiar mais eles Eu acho que os cearense tem que apoiar mais eles